Olá gente, eu estou aqui para trazer mais um vídeo deixando o biscoito em pó Vocês estão vendo? Olha aí ó, o biscoito em pó Minha vez gente Sou rápido gente Primeiro passo, não segure aqui, segure aqui Segundo passo, segure aqui Porque senão ele vai cair Então, faz igual eu fiz, tá? Quando a minha mãe me filmou Olha a zoada gente Vou mostrar aqui Pote biscoito Chegou a hora de comer Desperjar em vasilha Isso daqui é areia caseira gente Tchau